Estrada do Fogueteiro. Nós estamos na quarta-feira, 3 de julho de 2019. Mas a nossa triste história aconteceu na noite de terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Estrada do Fogueteiro. A informação era de que um homem havia aí tentado se suicidar com um tiro no peito. O pessoal da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, no dia do bombeiro, entre eles, acaba o Kelly, chega na residência e o homem, na verdade, até então a polícia trabalha com essa maior possibilidade, se suicidou, mas não com disparo de arma de fogo. E sim, ele atiou fogo no próprio corpo. O resgate chegando, também entra a informação para a Guarda Civil de disparo de arma de fogo. Ficaram preservando o local. O Instituto de Criminalística esteve, fez os levantamentos. A polícia trabalha com a maior possibilidade de ser realmente um suicídio, porque familiares diziam que ele estava estranho, estava aí meio depressivo, mas nada é descartável. Com toda certeza, deverá ser esclarecido nos próximos dias, mas tudo leva a crer que se trata de um suicídio. E assim, nós chegamos ao 12º caso de suicídio em 2019, infelizmente empatando com o número de vítimas fatais por acidente de trânsito este ano em Dayatuba. E se nós juntarmos com os outros cinco homicídios, nós chegamos exatamente a 29 vítimas fatais aí de forma violenta. Mas este número, infelizmente, vai subir e vocês vão acompanhar o programa do Rubinho, ainda hoje, o 2º suicídio no intervalo aí de 2, 3 horas. Com imagens no local dele, Nenê, e agora também dele, Nenê, Rubinho Queiroz, Estrada do Fogueteiro. Foi na rua Suassuna, o nome de um animal, né, aí da fauda brasileira. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho.